Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está a torcedor? Espero que bem, e meus amigos olha só, testor não fica calado e responde o presidente do Vasco, Pedrinho, isso está surpreendendo a torcida vascaína, fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. Rafael Paiva, técnico interino do Vasco, está conduzindo a equipe a bons resultados e quebrando tabus. Na quarta-feira, o Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, alcançando quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 12 anos. Paiva, que assumiu após as demissões de Ramon Dias e Álvaro Pacheco, tem 11 jogos no comando, com seis vitórias, três empates e duas derrotas. Ele conquistou 19 dos 23 pontos do Vasco no Brasileirão e classificou o time para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os méritos de Paiva incluem Equilíbrio do meio campo Ajustou taticamente a equipe, fortalecendo o setor central com jogadores como Hugo Moura e Matheus Carvalho. Defesa forte Melhorou a defesa, antes a mais vazada, formando uma dupla sólida com Léo e Maicon e mantendo dois jogos seguidos sem sofrer gols. Aproveitamento da base Utilizou jogadores da base, como JP, Leandrinho e Bruno Lopes, que corresponderam bem. Resgate da confiança Motivou a equipe mentalmente abatida, com apoio de líderes como o VGT e do presidente Pedrinho, além da torcida. Paiva tem levado o Vasco para a parte de cima da tabela, mantendo a equipe longe do rebaixamento e demonstrando um padrão de jogo sólido. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. O proprietário do Botafogo respondeu ao presidente do CRVG. O empresário decidiu se retratar, admitindo que Pedrinho estava correto ao afirmar que Testor não estava ciente dos detalhes do contrato com a 777. Confira as palavras dele. Presidente Pedrinho está 100% correto. Não conheço os fatos do desastre do 777 e tenho a certeza de que é uma grande luta lidar com a natureza imprevisível do drama em evolução do 777. Os meus comentários foram certamente um tanto teóricos, e eu estava apenas a tentar falar sobre o impacto que esta situação tem nas percepções globais. Aplaudo os esforços dele para proteger o seu clube e desejo ao Vasco apenas os melhores resultados, a não ser que estejamos nos enfrentando, é claro. Publicou o Testor em sua conta oficial do Instagram. E você, torcedor, o que achou da fala de Testor? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais.